Gustavo trabalha como vendedor e precisa do carro para atender os clientes. O problema está sendo o preço do combustível. 50-50, tenho que revezar com a minha esposa, né? Tenho que colocar a gasolina, eu e ela, junto. Encher o tanque não dá mais? Não, não dá. Não dá. Impossível. O preço dos combustíveis em Goiânia tem sido alvo de fiscalização do PROCON. Os agentes recolhem cópias de notas fiscais para verificar se existe algum tipo de abuso. Esse ano já foram fiscalizados em várias cidades do estado de Goiás e dentro de Goiânia mais de 400 postos de combustível com a questão da litragem, notas fiscais. A litragem é a qualidade do combustível. Essa fiscalização tem como objetivo saber se os postos de combustível estão praticando abusividade do preço. Por isso, as notas fiscais de gasolina e etanol, nós estamos pedindo e solicitando para que sejam entregues para nós, se possível, de imediato ou num prazo de até 24 horas para a gente fazer toda a análise muito mais rápido do que o que vinha sendo feito, né? Neste posto que fica no setor Bueno, o etanol está sendo vendido a R$ 4,67 o litro. Para a gasolina comum, a R$ 6,37. Isso, claro, pesa e muito no bolso do consumidor. E o Procon não está de olho só nos postos, não. O órgão vai fiscalizar também as distribuidoras. Sabemos que os postos fora da capital estão comercializando um preço mais abaixo, mais barato que dentro da capital. Por isso, recentemente, nós fiscalizamos também e notificamos distribuidoras e também usinas para saber de onde é que está partindo tanto aumento. Cerca de 20 postos devem ser fiscalizados pelo Procon. Na semana passada, a Petrobras anunciou um novo aumento no preço da gasolina de pouco mais de 3%. Só do início do ano para cá, o combustível já ficou 50% mais caro. E quem sofre é o consumidor. Um joga a culpa no outro, né? Então, e não resolve o problema do brasileiro. Até moto que é mais econômico, o motociclista sente também? Ah, sente. Porque a gente roda muito, eu trabalho com entrega, né? E chegou agora, pediu para encher o tanque? Não, que encher o tanque agora acabou. É só mesmo que dá para andar.